Nunca houve noite Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Queremos te louvar Por toda a manifestação da tua glória Obrigada a nossas vidas Obrigada meu Deus Todas as vezes Que quando estávamos no fundo do poço Nos sentindo abandonados Angustiados O Senhor vem em nosso socorro O Senhor vem em nosso socorro Eu sou um milagre Senhor A minha vida é um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por Ti Por tudo Tudo que me favorece e vem da tua parte Todo bem que vem da tua parte e me favorece Senhor Muito obrigada Muito obrigada meu Deus Mas é certo que muitos E muitas vivem situações difíceis Impossíveis Na sua vida financeira Na sua saúde Trazendo no corpo No físico No emocional Uma enfermidade É certo Senhor Que muitas pessoas hoje estão Padecendo Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim, pessoas que já foram E receberam um decreto de morte Um tempo De vida Como aquelas pessoas Que vão até um consultório médico E o médico infelizmente Precisa dizer a pessoa Que ela tem tantos meses de vida Pessoas que já tem o decreto Já tem um papel Uma condenação à morte Senhor, nós acreditamos em Ti E nem a morte É capaz de vencer-te Vencer o amor que o Senhor tem por nós Que é capaz De curar De libertar De nos tirar do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor, nós confiamos em Ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça Senhor De acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente dos corações Que estão Vivendo crises De fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar No Senhor Que tudo é possível Para Ti E após recebermos Todas essas graças Todos os benefícios Que vêm da Tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos Senhor Para Te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Sou o Teu milagre Usa-me Eu quero Te servir Usa-me Sou a Tua imagem Usa-me Oh Filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou o milagre Estou aqui Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mudou minha sorte Sou o milagre Estou aqui Aquilo que parecia Voz cantar Quero que parecia